Levantei-me da cama, senti-me esquisito Senti-me perdido num labirinto Ontem era um menino, hoje homem dividido Pouco compreendido e mesmo assim eu vou seguindo Quem dera ter nascido num berço d'ouro Mas me conformo porque o meu coração é o meu maior tesouro Às vezes armado em toro, não levo desaforos A paz custa caro, se a quiseres como um bem duradouro Eu gostaria de alcançar a paz de Buda Só que passa fome, uma questão que me preocupa Atrás do que é meu, mas eu não faço só por mim Embora às vezes sinta o fardo pesado demais pra mim Quando Buda eu só queria ser juiz Hoje olho pro espelho e tudo que eu quero é ser feliz E embora pareça a mera utopia Acredito que me mantém firme ainda Já não sou puto, então não serve de desculpas Se eu não consegui, então nisso eu tenho culpa E o que me preocupa é o olhar deles À procura de respostas que sejam absolutas Gostaria de servir-me da frase Não tenho riso, mas não posso porque na verdade tenho E de madrugada lá surge o meu desespero Só tenho duas opções, ou me supero, me supero Mas estou em paz com a consciência Já que o amor é o mais alto grau dessa dita inteligência Todos temos fraqueza, procuro não render nas minhas Parece que estou à procura do meu lugar ainda Sei bem quando o meu tempo se avizinha Já não uso porque as me protejo da vendania Luz completamente acesa, ilumino e traz a clareza Da leveza, da pureza, da impureza desse ser Mas sinto-me inseguro no escuro Rodeado de muros duros que mostram quão obscuro é o meu viver Procuro a certeza no viver de incerteza Com a esperteza de quem pensa que tudo consegue ver Confuso, não sei se estou limpo ou sujo Ainda que por dentro puro o meu conteúdo não consigo transparecer Quando no espelho vejo o meu reflexo, fico perplexo Por não saber se reflito o que antes eu quis ser Questiono quem eu sou, quem eu fui e quem eu quis ser Se realmente eu sou aquilo que eu digo ser Encontro traços no envelhecimento Vida e idade de vencimento Dunecimento destinado a morrer E se eu morrer, não serei o primeiro Nesse mundo passageiro a suportar a insustentável leveza do ser Já não tenho medo da morte Essa que almejava, acreditando que eliminava toda a dor A morte que almejava na minha adolescência Até agora ao mesmo, ao mesmo tempo tenho um pavor Um desejo, um mérito, um querer e não querer Como descrever tudo o que sinto de forma melhor? Será que questionarei o meu viver? Valeu a pena cada sorriso, cada dor, cada lágrima ou tanto suor? Medo de crescer e não ter tempo só pra mim Medo de ter medo e ver que o tempo eu perdi Medo de perder-me nos caminhos consegui Ironia, se nem se quer pra viver eu escolhi Introduzi a vida a chorar, não come o meu calar Desenvolvido com os benefícios e respostas para atingir Resumei que em idades tem-se crises sem parar O problema é que viver é morrer e se matar